Vamos testar no freio motor? Ó! Aô! Não vai agarrar na traseira do alter não, hein? Tofzera! Tamo junto, gambada, canal clandestino channel! 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 12 horas e 3 minutos! Hora exata do clan clan! 12 horas e um quebrado! 16 graus! Tempo nuviado daquele modelo, né? O ministro de égua até esfriou, né? O ministro de égua da máquina aqui e tudo mais! O tema da prosa de hoje é... Clan clan filosofando, né? O tema da prosa de hoje é... Nunca, nunca... É um conselho, né? Nem é prosa, não, né? É um conselho meu, né? Queria deixar esse... Mais essa vez, né? Mais esse conselho aí com vocês? Nunca... 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 Olha só bem... Nunca... Conte... Seus projetos... A ninguém... Tinha falado lá do vídeo do Scania, aquelas coisas todas ali, né? O povo, ah, mas aí, fala aí, né? Tipo... Vocês têm uma noção, galera? Tipo, às vezes eu posso ser até drástico demais, né? Porque pra mim, assim... É... Não tem cinza, né? Ou é branco, ou é preto em certas coisas, né? Tipo... Eu não sou muito daqueles que pra certas decisões, pra certas coisas... Eu fico em cima do muro, né? Ou cai pra lá ou cai pra cá, né? Escolhe o seu lado, né? E talvez, assim, nessas questões eu seja um pouco... Drástico, sei lá... Um pouco exigente comigo... Mas eu sou por experiência própria, né? Por experiência minha na minha pele, né? Que eu senti na minha pele... E eu... E eu... E eu mesmo tirei... Né? As conclusões, né? E eu mesmo me testei, né? Testei essa... Essa... Essa coisa de... Abrir o livro seu, né? Da... Da sua vida, né? Aos outros... Achei que é um muro de soquinha, hein? Ia me atrapalhar a entrar pra cá, né? Mas foi de boa... Pra vocês terem ideia, eu tinha... Eu tinha um projeto de sair do Brasil, né? Tinha ali meus 18 anos... É, 7, 18 anos... Convidei a galera, né? Todo mundo... Fiz uma festa, né? Despedi de todo mundo... Né? Parecia que já tava tudo pronto, né? Já tudo organizado, cara... Tudo... Top, né? E eu fiz aquela festa... Aquela coisa ali... Todo mundo, né? De uma hora pra outra... Parece que... Sei lá... Tipo... Como tá preparando pra chover ali, né? Pareceu que... Que começou a chover merda, assim... De uma hora pra outra... Que você não entende o porquê... Né? A passagem que já tava certa... Deu errado... O CQ lá... Que a pessoa que ia me ajudar lá... Que até na época era em Portugal, hein? Olha só, hein? Ele em Portugal deu errado... Né? O cara começou a sair com as histórias lá... Que eu tinha que saber inglês... Né? Se eu não soubesse inglês... Não dava pra ir pra lá... E eu... Caralho, mano... Esse cara tá em Portugal, bicho... Portugal fala português... Que porra é essa, né? E a época não dava... Tipo assim... Tirando o cu da reta, né? E eu... Tipo assim... Você fica sem entender... Pensando... O que que tá acontecendo, né? Caramba... Tava tudo certo... Tava tudo organizado, né? Tava... Nada... Deu errado... Tudo errado... Tudo... Tentei mais uma vez... Fiz o mesmo erro... De novo... Deu errado... Né? Que até uma pessoa chegou em mim e falou assim... É... Cara... Você sabe por que que não tá dando nada certo? E eu ficava falando, né? Talvez porque eu sou azarado, né? Ele... Não, meu amigo... Você tem muita sorte, né? Você é um cara muito sortudo na sua vida... Né? É... É porque você tá abrindo seus projetos, seus planos... Pra todo mundo, né? Você quer compartilhar a sua alegria com todo mundo... Só que nem todo mundo que tá à sua volta... Né? Principalmente aqueles mais perto de você... Né? Que pode ser até parente, né? Um irmão, um irmão, um tio, uma tia, uma mãe... O que seja, né? Talvez... Aquilo que tá bem próximo de você... Não quer... Esse... Esse... Esse bem... Que você acha que eles te queiram, né? Ou seja... Tem muitas pessoas que querem ver você bem... Mas não querem ver você melhor... E eu, obviamente, ali naquela... Pensei, né? Caramba... Se assim tá dando errado... Né? Vamos tentar desse outro modo, né? Pra ver se dá certo... E eu comecei a... A fazer... A mexer meus palitos ali... Tudo calado... Né? Isso é experiência minha, né? Tipo assim... Compartilhando experiências minhas, né? Que às vezes pode dar certo com algum de vocês, né? E eu comecei a mexer meus palitinhos ali... E... E nada, né? Tipo... Arrumei a passagem... Arrumei o lugar aí... Aí já não era mais em Portugal... Já não era mais em Inglaterra... Já não era mais... Pra esses cantos aqui... Aí foi... Automáticamente... Apareceu a Itália... Né? Tipo assim... Do nada apareceu uma pessoa que ia me ajudar lá na Itália... Que depois lá não me ajudou... Foi em porra nenhuma, mas... Né? Foi o primeiro passo pra sair... Né? Deu tudo certo... Quando os amigos meus vieram a saber... Eu já tava aqui na Europa... Né? Outro exemplo... Quando eu saí da Itália pra... Pra... Pra cá... Que eu vim pra cá... A única pessoa que sabia... Que eu tava vindo pra cá... Era só a minha mulher... Porque o resto... Ninguém sabia de nada... Ninguém... Né? O povo que seguia meu... Que já tava gravando vídeo... Né? Que viu os vídeos ali... De repente eu tava dirigindo um Inveco lá... Um Mercedes do lado de lá... Quando é fé... Eu tava no escândalo do lado de cá... Aí os caras... Que não deixam... Mas você tá onde, cara? Eu tô na Inglaterra... Aí os caras... Tipo... Como assim, cara? Você é louco? Você tava aqui... Eu falei assim... Eu vim embora... Já tem dois meses... Já que eu tô pra cá... Ah... Outro exemplo... Que eu posso falar assim... Que eu fui... Às vezes que eu fui drástico... Eu fui... Tipo assim... É... Drástico, né? Sei lá... Comigo mesmo, né? Não comigo, né? Com essa visão que eu tenho... A minha mãe mesmo... Ela foi descobrir que a minha mulher tava grávida... Ela já tava com mais de seis meses, né? Ah... Coisa que... São poucos que sabem, né? A maioria de vocês... Pensa... Eu tenho uma menina, né? Mas na realidade... Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma menina que vai fazer nove anos agora... Né? Final do ano... E tem um bacurézinho de um ano... Vai fazer dois anos... Por que que eu tô falando isso? Porque do momento que eu abria... A... A... A minha vida... A minha... A... As minhas... Os meus projetos... Os meus ideais... Os meus planos... Dava tudo errado, cara... Dava... Não tinha nada que dava certo... Né? Parecia que tem alguma coisa que fica te puxando pra trás... Né? Tipo essas coisas que o pessoal fala... Ah... Filma dentro da sua casa... Filma sua família... Filma isso... Filma aquilo... Né? Aquilo que eu mostro pra vocês... São coisas já... Já conquistadas, né? Tipo... Já coisas que... Normal... Já tá... Tipo assim... Já tá na minha mão, né? O que tá na minha mão... Ninguém tira... Porque o que foi te dado... O que você suou pra ter... Ninguém vai te tirar aquilo ali... Então não tem problema em mostrar aquilo que eu já conquistei... Entre aspas, né? Porque... Pequenos projetos... Ah... O... Né? O seu lar, né? A sua casa... Ah... O seu íntimo... A sua família... Cara... Vocês tem que preservar debaixo de sete chaves... Porque às vezes você tá se abrindo demais... E tá dando tudo errado dentro da sua casa... Tá dando tudo errado no seu trabalho... Ah... Começa a tipo assim... A segurar pra você mesmo certas coisas... Às vezes até o vizinho seu do lado ali... Né? Fica digorando ali... Fica te invejando... Né? Fica te atrapalhando as suas coisas... Porque talvez você conquistou um carro... Né? Melhor que o dele... Né? Às vezes você fica... Óbvio... Ah... Mas o que a gente tem que fazer? Tem que se esconder... Né? Agir naturalmente... E nunca contar pra ninguém o projeto de vocês... Né? Essa foi essa atitude que eu tomei pra mim... Né? E eu não falo... Galera... Tipo assim... Vocês tem noção... Ah... Nem minha mãe... Sim... Ninguém... 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 Ninguém da minha família... Assim... Nada... Só vê aquilo que já tá na minha mão... O que eu peguei aqui... Que eu decidi... Não... Isso aqui já tá... Isso aqui já é meu... Ninguém vai me tirar isso aqui mais... Isso aqui já tá na minha mão... Aí eu mostro... Caso contrário... Eu acho um grande... Grande... Grande erro do ser humano... Aquela coisa... Minha vida é um livro aberto... Né? Eu mostro tudo... Eu... Eu... Não tô nem aí... Né? Tipo... Ah... Que não é nem questão de... De omitir... Ou esconder... Ou mentir... Né? É uma coisa que... Pra mim... Na minha cabeça... Na minha visão... Né? Comprar um carro... Comprar uma casa... É... Comprar um caminhão... Trocar de trabalho... Trocar de país... Tudo que envolve um projeto... Que pode ser pra... Ah... Sei que o cara tá fazendo na pele... Não tem carro nem nada aqui... Esse cara... Ah... O carro dele aqui... Quebrado aí... Tudo pode ir... Más influências... Más energias... Né? Tudo mais... Vai te atrapalhar... Né? Vai te atrapalhar... Né? Isso eu deixo tipo assim... É... É só vocês mesmos tirarem a prova... Né? Eu tenho exemplo de um amigo meu aqui... Né? O cara tava doido pra comprar... Trocar... Pra pegar esse carro... Que ele tanto queria... E... Tava no mesmo erro que eu... Né? Falava... Né? Queria compartilhar aquela... Aquela... Aquela emoção dele... Né? Aquela coisa... De comprar aquele carro... O cara não tinha jeito de pegar essa porra desse carro... O banco recusava o financiamento... Não sei o que lá... Não dava certo aqui... Não dava certo lá... Eu falei assim... Bicho... Você quer o carro, cara? Cala a boca, bicho... Fica calado... Fica calado... Faz o que você tem que fazer... Junta seu dinheiro... Faz tudo... Organiza suas coisas... E vai lá pegar a porra desse carro, cara... Só chega pra mostrar o carro... Quando já tiver na sua mão... Quando já tiver tudo certo... Caso contrário... Não fala nada pra ninguém... Pelo amor de Deus, né? Foi dito e feito... O cara ficou quietinho na dele ali... Organizou os negócios... Tudo foi lá e comprou o carro que ele tanto queria... Deu tudo certo... Cara... Realmente, bicho... Que tem pessoas que dão os tapinhas nas costas da gente... Cara... Eu sou seu brother... Eu sou seu irmão... Eu torço pelo seu sucesso... E dentro daquela pessoa... Ela tá te gorando tanto... Ela tá te desejando tanto... Tudo o contrário, né? Fico pensando... Tipo assim... Tem pessoas que é tão foda... Isso você sente... Só de você chegar perto... Que é os famosos que eu chamo atraso de vida... Você sente na pessoa, né? E isso aí te atrapalha pra caramba... Principalmente quando são projetos, né? Tem pessoas que chegam até parente... Ah, mas não mexe que isso aí não... Isso aí vai dar errado... Ah, se fosse você... Eu ia deixar isso quieto, hein? Eu não mexo que isso não, hein? Eu sei lá, hein? Quantos de vocês já passou por isso? Até mesmo pela mãe ou pai... Ou pessoas que não acreditam no seu potencial... E às vezes o sonho do seu projeto... Tá bem ali pertinho... Só você chegar lá e pegar... A pessoa bota tanta má influência em cima... Tanta coisa ruim na sua cabeça... Que você chegou ali pra pegar... Você vai lá e desiste... E perdeu a oportunidade, né? Então... Esse é o meu conselho, né? O pessoal perguntou, né? O que é, cara? O que você tá fazendo? Ah, mas não pegou a Scania e tudo mais... Eu prefiro perder... Né? Uma pequena coisa aqui hoje... E ter uma grande amanhã... Do que me iludir com algumas coisas que... Pode parecer grande hoje... E perder... Né? O que realmente vale a pena amanhã, né? E esse é o conselho do Clã-Clã... Nunca, 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 nunca... Abra seus projetos a ninguém... Ninguém... Que seja pai, que seja mãe, que seja tio, que seja... Ninguém... Faz tudo que você tem que fazer... Tudo certinho, tudo arrumadinho, né? Acredita mesmo... Mas acredita mesmo... Né? Enquanto você tiver respirando, você tem que estar acreditando naquilo ali... Você pode escrever embaixo o que eu tô falando... Que aquilo ali vai dar certo... A partir do momento que você começar a abrir sua vida pra todo mundo... Você pode assinar aí embaixo também... Vai dar merda uma atrás da outra... E você não vai conseguir chegar lá... Do mesmo jeito que são poucas pessoas que querem ver o seu bem e a sua vitória... Tem o dobro a mais que não quer te ver bem, né? Ou melhor... Falam que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles, né? E tem pessoas que tem a cabeça tão pequena... Né? É a famosa coisa do vizinho, né? Às vezes o vizinho tá tão preocupado em olhar a sua grama... Que você tá cuidando todo dia que esquece a dele... Né? Por causa de uma coisa tão pequena assim, né? A outra pessoa acha que é muito, né? E te atrapalha, né? Te atrapalha muito... Fica só pra você, né? Guarda só pra você... Porque a vitória sua é... É certeza! Eu garanto! E agora estamos subindo ali pra... Pra cidade de Peterborough, pra descarregar essa aqui, né? E eu tava parado ali, tava lendo os comentários, né? No... No Instagram, né? Vou deixar o link do Instagram aí pra vocês irem, né? Se quiser entrar lá, onde colocar as fotos direto... Ah... E o pessoal fica muito encucado, né? Que todo mundo quer saber, né? Igual aparece aí nos comentários, né? Filma sua casa, filma isso... Para com isso, cara! Para com isso! Você não precisa... Se você quer ver a casa dentro da casa de alguém... É porque você tá querendo satisfazer alguma coisa dentro de você... Que não faz noção nenhuma, né? Porque não faz sentido eu querer ver uma casa de uma pessoa... Pra quê? Pra que que eu vou querer... Oh, deixa eu ver sua casa aí... O que que pode ter dentro da casa de uma pessoa... Pra eu ficar pedindo ela, né? Pra falar assim... Deixa eu ver dentro da sua casa, cara! Como é que é ir? Deixa eu ver sua televisão... Deixa eu ver... Eu não tenho necessidade disso, né? Isso é pra satisfazer um ego... Pra ver assim... Ah, o cara tá pior do que eu... Ah, não! O cara tá na Europa... Porque eu já vi demais isso, né? Igual quando eu tinha o Focus lá... O cara tá na Europa andar de carro velho... E não sei o quê... Então, tipo assim... É pra satisfazer o ego ruim dele, né? Oh, deixa eu ver dentro da sua casa... O que que a pessoa tem tão de interessante dentro da casa do próximo... Pra ele querer ver lá dentro, né? O que que tem tão de interessante dentro da casa de alguém assim? Deixa eu ver aí... Deixa eu ver... Deixa eu ver sua casa... Nossa, deixa eu ver o que que tem dentro... Filma aí, filma aí pra nós... Pra quê? Pra quê? Explica pra mim... Eu sei que tem alguns de vocês que seguem aí... Que perguntam... Pra quê? Minha casa tem um fogão... Tem uma geladeira... Tem uma mesa... Tem um sofá... Tem uma televisão... Como deve ter... Com certeza dentro da sua casa... Deve ter uma mesa onde você senta pra comer... A sua geladeira... O seu fogão... A sua televisão... O que que tem tão de importante... Pra você ficar pedindo... Uma pessoa pra filmar... Pra você ver... O que que tem dentro da casa dela? Deixa eu ir até... Encerro o vídeo com uma pergunta, né? Curtiu? Já sabe... Like pra fortalecer a amizade... Fumó!